Olá, vamos fazer um vídeo em português. Hoje é 29 de março de 2013, agora são 7 horas da noite e estou aqui em casa e geralmente eu tenho feito vídeos fora de casa, levando com a minha câmera, mas hoje, embora eu tenha saído hoje e ido para vários lugares, eu também não filmo nada hoje e não sei se eu devo continuar fazendo vlogs assim em casa né ou continuar fazendo vlogs assim fora de casa porque esses filmes que eu faço assim fora de casa ninguém assiste, as pessoas parecem não tem muito interesse em assistir né e sei lá mas quando eu fico em casa faço fotos em casa também não tem muita coisa para falar né. Ultimamente eu tenho assistido vários vídeos aqui na YouTube sobre um homem chamado Cesar Milam ele tem um show no National Geographic chamado The Dog Whisperer e fala sobre cachorros né ele é um especialista em cachorros e cada episódio mostra o Cesar Milam tratando, reabilitando cachorros e muitas vezes os cachorros são violentos, agressivos e os episódios né, o show dele é bem interessante esses últimos dias eu tenho assistido sem parar os vídeos dele né e vários vídeos dele estão disponíveis aqui na YouTube e enquanto ele é quem reclama dos direitos autorais eu continuo assistindo eles tem vários shows assim que o pessoal acaba colocando na YouTube né Na verdade, ilegalmente, por causa dos direitos autorais, na verdade, não pode colocar no YouTube. Alguns meses atrás, eu estava assistindo aquele show, o dia de Judy. Esse show também era muito interessante, eu ficava assistindo bastante. Agora, atualmente, você quase não encontra mais os vídeos no YouTube, porque, por causa dos direitos autorais, os tipos são deletados e retirados. E vamos ver, né? Ultimamente, eu tenho assistido agora o show The Dog Whisperer. Enquanto ninguém reclama dos direitos autorais, eu continuo assistindo, enquanto estão disponíveis. Mas o show é muito bom, e parece que vários episódios foram dublados para o português, e parece que no Brasil também é apresentado. E aqui no Japão, eu acho que não é apresentado. Não sei se é apresentado aqui no Japão, né? Mas o programa é apresentado em vários países do mundo, né? Não sei se é dublado ou legendado. Mas aqui no Japão parece não ser assim, não é transmitido na televisão. Porque, sei lá, eu principalmente já assisto mais televisão, eu acho que a televisão é uma chatice. Eu já chego uma chatice quando eu estava no Brasil. No Brasil, televisão no Brasil já era uma porcaria. Aqui, eu vim aqui para o Japão, achando que, pelo menos, televisão japonesa seria um pouco melhor. Mas acabei concluindo que a televisão japonesa é tão ruim, ou talvez até pior, eu acho. Em muitos sentidos, até pior do que a televisão brasileira. Mas tem alguns shows que são realmente bons, né? Esse The Doc Whisperer é um show de televisão nos Estados Unidos. Esse é um show muito bom mesmo, né? E seria assim, para as redes de televisão a cabo, né? Você precisa pagar para assistir, né? Não é as redes normais de televisão que você assiste de graça. E aqui no Japão também tem várias redes de canais cabo, onde você precisa pagar. Talvez esses canais sejam mais interessantes do que os canais normais. Eu não sei, eu não sou assinante, nunca assisti nesses canais por cabo. E fica assistindo mesmo no YouTube mesmo, de graça. Ah, o que mais? E esse The Doc Whisperer, eu acho bastante interessante porque... Eu fico pensando, né? Até que ponto você pode usar essa psicologia de cães? Será que você pode aplicar esses conceitos para seres humanos? Será que os conceitos são válidos para seres humanos, né? Uma das coisas que ele fala bastante, né? Cisar Miller fala bastante no show, é que... No caso de cachorros, você tem uma matilha de cachorros, né? Na matilha sempre existe um líder. E o resto da matilha seria os seguidores. E... Eu achei essa ideia bastante interessante. Será que essa ideia de líder, líder e seguidor... Será que esse tipo de conceito existe para seres humanos? Eu acho que... É bem possível que exista, né? Essa psicologia de cachorros... Até que ponto, né? Ela pode ser aplicada para a psicologia de seres humanos, né? Eu achei bastante interessante, né? Fico pensando sobre problemas de... Ah, não sei como se fala em português. Bullying. Bullying... Não sei como se fala em português, né? Em inglês você fala bullying. Em japonês você fala idime. Quando... Principalmente na escola, crianças, né? Você tem crianças que maltratam outras crianças. Alunos que maltratam outros alunos. Não sei por algum motivo, né? Eles maltratam certos alunos. E essa psicologia que existe, né? No bullying... Talvez seja, né? De alguma forma, seja derivado dessa... Psicologia dos cachorros. Porque... De acordo com o César Milano... Entre os cachorros... Os cachorros não se comunicam através de palavras. Mas... Os cachorros conseguem sentir... Assim... Sentimentos, emoções. Eles conseguem saber, por exemplo... O que os seres humanos estão sentindo. Se os seres humanos estão ansiosos. Ansiosos... Sei lá... Ansiosos, nervosos, com raiva. Triste. Os cachorros... Eles conseguem sentir isso, né? Muita gente fala que cachorro consegue... Sentir medo. Você nunca pode... Você nunca pode mostrar medo. Você nunca pode... Mostrar medo para um animal. Porque... O animal acaba atacando você, né? Se o animal percebe... Sente... Que você é mais fraco do que ele. O animal ataca você, né? Então... Isso é uma... Uma ideia válida também... Para domadores de leões, também, né? Quando você é um... Se você é um domador de leões... Você nunca pode mostrar medo... Para o leão. Senão o leão vai te atacar, né? Se não percebe que você está comendo... Ele vai te atacar, né? Não vai respeitar você. Isso é um conceito que existe... Entre animais também, né? Entre cachorros. E... É bem provável que exista esse conceito também... Para seres humanos, né? E... Que você nunca... Talvez... Talvez isso seja uma ideia, né? Que... Você não pode mostrar medo... Para outro... Outro ser humano, talvez, né? Porque senão... Se o outro ser humano percebe que você é mais fraco... Você acaba sendo alvo de... Sei lá... Humilhação... Sei lá... O pessoal acaba não respeitando você, né? E você pode ser atacado por causa disso, né? Acho que... Esse tipo de psicologia... Provavelmente acontece... Nas escolas... No caso de bullying... Essa é a mesma psicologia para cachorros, né? E... Achei isso bastante interessante, né? Porque você pode fazer experiências com cachorros... No caso do Cisane Milan. Cisane Milan... Ele... Faz... Treinamento, né? De pessoas... E... Ele... Reabilita cachorros. Mas... Com cachorro, pelo menos, né? Você pode fazer experiências... É muito mais difícil fazer experiências com seres humanos, né? Você não... Você não pode pegar um ser humano e... Fazer esse tipo de experiência psicológica... Para saber qual é a reação... E... Outra coisa... Ser humano também... Ser humano pode mentir... É... Essa é uma coisa que... Por exemplo... Você pode pegar um ser humano, assim, né? Vamos tentar fazer uma experiência... E... Fazer com que o ser humano... Experimenta... Ansiedade, medo ou raiva... Mas... Se você pede para outro ser humano... Sinta raiva... Sinta medo... É... 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 É difícil, né? O ser humano pode mentir... Então você nunca sabe se... Se essa pessoa realmente está sentindo medo... Ansiedade ou algum sentimento, né? Você... Como é que você pode saber disso, né? E... Não sei se você colocar instrumentos... Sei lá... Para medir, mas... Até que ponto, né? Essas... Medição... Isso é uma coisa bastante interessante, né? Você pode saber... Você pode saber... Talvez mesmo... Talvez mesmo... Coloque instrumentos para medir, assim... Ah... No batimento de... No batimento do coração... Essas coisas... Você pode colocar em vários instrumentos... E medir essas coisas... Mas será que dá para ter certeza absoluta... Que a pessoa realmente está sentindo... Ansiedade, medo, tristeza... Que tipo de sentimento, né? E... Não sei se é possível, assim... Saber, né? Objetivamente... O sentimento da pessoa, né? E... E... Fica difícil, né? Fazer... Tentar fazer... Ah... Experimentos científicos... Com os seres humanos... Com animais é mais fácil, né? É... Obrigado... Ah... 'te... Conversa...